João reclamou do transporte, Sara mandou beijo para o filho, Lucas pediu velho em casamento, Joana falou para o prefeito, Thiago pediu um aumento e a Vanessa pediu várias reclamações. Todo mundo sempre tem algo a dizer. Já imaginou um programa onde você tem espaço para falar? Queremos a sua opinião. Fala aí! O programa Seguir é uma produção independente. Todo conteúdo e opinião é em saúde total responsabilidade de seus participantes. O programa atende ao formato de livre acesso ao púlpito e tempo limite para cada participação. Todos os participantes concordaram e estão cientes sobre a vinculação e distribuição do uso de suas imagens. A opinião a seguir pode não representar ou coincidir com a posição ideológica dos produtores. Em questão de violência aqui, Sete Lagos, vocês me desculpem até uma p***, entendeu? Para mim, bandido bom é bandido morto. Tem que melhorar essa insegurança, os nossos políticos estão fazendo bosta nenhuma. Em questão da minha indignação, é apenas mesmo mais em questão da segurança pública. Vamos melhorar isso aí, né, nosso político. Vamos cobrar todo mundo a população em cima desse pessoal. Valeu! Queria mandar um abração lá para a comunidade do bairro Algorada e pedir para a prefeitura que olhe com mais carinho para essa região da cidade, que é tão desdeixada pelo poder público. Gostaria também de mandar um abraço para a minha família, para a minha mãe e um beijão para minha namorada, Amanda. Beijo, 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 beijinho, beijão. E aí, galera, que é Dominique, salve! Então, no vídeo passado, minha mãe falou que eu não lavo as vicas, que eu não faço nada. Isso é mentira, é que fica lá, deitada na cama, mexendo no WhatsApp lá. Sabe, é que onde é isso que tá rolando ali? WhatsApp? WhatsApp? O que é o WhatsApp, é, pai? O Bola Folgadona vai falar que eu não faço nada. Eu não sou preguiçosa, viu? E aí, só vou limitar o vinho, que bairro que ninguém conhece. É nóis! E aí, pessoal do Sete Lagoas, todo mundo reclamando dos buracos. Tem mais buracos que aquele lagoa aqui, aí não dá, não. Depois vocês vêm aí no shopping, dá um cheiro aí, ó, da hora. Fiz lá, ódio. Aí daqui na árvore. Qualquer coisa, se tem buraco lá nessa rua, só tampar, pegar a areia, assim, aquela areia que tá lá do vizinho, com cocô de gato, de cachorro, você pega, coloca com cimento, coloca água, assim, e tampa aquele buraco. Aí vai ter mais lagoa do que buraco. Queria dar um abraço para a minha morada aqui, a Natália e a Cristina. Falar com ela que eu te amo demais, Ramon, e que isso é tudo pra mim. Você deve estar vendo isso agora, né? Então, te amo. Eu quero dizer a impunidade nesse país, como se resolve essa coisa, né? A impunidade é um problema seríssimo, né? Que a gente tem que resolver. Não matando, não, 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 mas educando cada vez mais as pessoas. Isso é muito importante. Mas, assim, importante, né, também. Aô, boa noite, Sete Lagoas. Boa noite! Vamos aí avisando aí pra todos vocês, o time do Democrata tá voltando aí pra disputar a Série C do Mineiro, viu? Demo! Então, todo mundo que puder dar aquele apoio pro Democrata, vamos comparecer aos jogos, viu? Que vai começar logo, logo, viu? Terceira divisão do Mineiro. Então, Sete Lagoanos, vamos apoiar o Democrata Futebol Clube, viu? Valeu, um abraço. Aproveitando aí a oportunidade, né, que Sete Lagoas toda aí tá vendo, quero falar que você continua me devendo, né? Você, branquinho daquele jeito, que tem um p*** assim, sabe? Continua me devendo meu celular. Dinheiro do aluguel. Bora pagar aí, pô, tá fazendo falta, só. Uai! Aproveitando aí, dá um salve pra todas as meninas da Rosê. Beleza? Um beijo. Ah, essa cidade aqui tá um caos, tá cheio de buracos. Aqui parece ser sete buracos. Essa cidade tá uns sete buracos. Um beijo, família! Essa família é muito unida. Primeiramente, fora Temer. Segundo, eu quero dizer que Sete Lagoas é uma cidade muito boa, mas eu quero reclamar dos lojistas, que eles estão atendendo muito mal o pessoal. e que eu acho o seguinte, que eles não devem ficar olhando muito pra aparência e sim ter mais respeito ao consumidor, porque eu acho que ele merece. Olha, primeiro eu vim falar aqui que o alto preço da lotação tá R$ 3,30. Isso é um absurdo com o trabalhador. Tipo, um trabalhador que pega duas lotações e desvota pra casa, paga mais de R$ 12,00 de lotação e ganhando um salário mínimo de R$ 800,00, mas é mais da metade do salário que vai pra lotação e como que vai sustentar a família. Essa é a minha reclamação pro Sete Lagoas, pra abaixar pro mesmo preço. Pro menos R$ 3,00. Bom, primeiramente, eu acho muito legal essa iniciativa de dar a voz pras pessoas. Isso é muito importante. E, bom, eu tô achando o preço da condução muito caro, entendeu? Do transporte público. Então, gente, sai da lotação, vai pro Uber, muito mais barato. Pode ver que tem até ar-condicionado, tem aguinha aqui pros clientes tomarem aguinha. Boa noite, Sete Lagoas. Vou te dar três tópicos pra você ter uma vida transformada com Deus. Primeiro, aceite a Jesus Cristo como seu único sucesso e salvador. Segundo, renuncie e não viva na prática do pecado em sua vida. E terceiro, seja obediente a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Eu vim a Sete Lagoas passear e rever minhas familiares. Estou super contente de estar passeando com minha família. Vontade de ficar com meu filho, com minha mãe, com minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado, que é todas as pessoas que eu mais amo na minha vida. Um beijo a todos e adoro estar aqui com eles e com todos os Sete Lagoanos em si. Obrigada a vocês. Vai mandar um beijinho pra quem? Eu queria mandar um beijo pra minha tia, pra minha mãe e pra minha avó. Prefeito, arruma a cidade direito, corrigir as estradas, as ruas, melhorar o asfalto e um recado especial para os vereadores. Vamos cortar a verba indenizatória. Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, beleza? Eu vim aqui pedir pra vocês ajuda, que a gente tá procurando, né, todo mundo deve estar sabendo aí. O Pablo Henrique tá desaparecido, é irmão de uma amiga minha, muito querida. Queria pedir pra vocês ajuda, pessoal. Se souber de alguma informação dele, tá desaparecido desde o dia 4 de maio. Se souberem aí de alguma coisa, repassar pra gente, procurar o pessoal da página, alguma coisa assim. Que a gente tá procurando, e o coração da gente tá muito apertado procurando ele, beleza? O nome dele é Pablo Henrique, eu pedi pro pessoal pra deixar a foto aqui embaixo. Qualquer informação, por favor, avisar. Muito obrigado, viu gente? Valeu. Aê galera de Sete Lagoas, um abraço a toda a nação atleticana aí. Aqui no Shopping, um abraço pra toda a galera do Promove. Falou galera. Tô aqui pra falar do meu amor, minha paixãozona, que já tá até famoso na cidade. Eu quero agradecer a ele pela declaração linda que ele fez pra mim, entre os namorados. E assim como ele, eu também peço muito a Deus que abençoe o nosso amor, abençoe a nossa união cada dia mais. Ele é um presente pra mim, gente. Ele é esse aí que vocês viram, minha paixãozona, ele é muito fofo. Beijo, amor! Eu ouvi falar dos pastéis de flango lá da Coreia. Tem que explodir aqui esse cara. O povo fica falando, ai, Estados Unidos vai estar querendo Terceira Guerra Mundial. Não sei o que. Explode aqueles arrombados, eles são de nada, não. São tudo quebrado. Eu queria mandar um beijo pra equipe do Expressar, que a gente vai dançar no Festival Internacional de Dança lá em Joinville. Queria mandar um beijo pra todo mundo. E também queria mandar um beijo pro Colégio Caetano e pra minha família. Que estão me ajudando muito, assim, nesse dia. Que estão me aconselhando muito. Então, muito obrigada. É o seguinte, galera. Eu vim falar aqui do Trump, porque ele não fez nada até agora. Aquele cara tem que aumentar o embarro cubano, velho. Os caras não fazem nada. Aumenta o embarro cubano, mano. É isso aí. Quanta baboseira! E aí, mano? Eu vou falar a real, porque Prudente é a maior bossa, mano. A gente tem que vir aqui, mano. Codishop aí, mano. Lá não tem nada, mano. Vou mandar uma real que também, que tá falando, é o João Elias, tá ligado? A gente tem que sair de Prudente e Moraes pra vir curtir aqui em Sete Lagoas. Porque Prudente não tem nada. Demorou fazer alguma coisa pros jovens aí, pô. Qual é? É, eu gostaria de pedir a todos para que falasse com o meu patrão, pra ele poder pagar o meu aumento, porque ele não está pagando o meu aumento. É isso aí. Eu queria dizer também que o Douglas Melo tá acabando com a cidade. e tá colocando muita polícia. A gente tem moda e não pode andar de moda. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. E aí se mandar um abraço especial pra minha esposa Graziele, juntamente com a minha filha Esté. E Deus continua abençoando ela de maneira sobrenatural. E aí se, amor, estamos juntos. Meu nome é Cláudio de Miriam Queiroz. Eu vou mandar um abraço pro meu pai, o Lourinho, lá de Três Maris, que de louro só tem o branco do zóio. Pai, te amo! Eu queria mandar um recado pra todos os empresários de Sete Lagoas sobre preconceito com todas as pessoas negras que tem os seus cabelos assumidos, crespos e cacheados. Nós não somos as faxineiras das lojas, gente. Eu não sou a faxineira da loja. Vou mandar um abraço pro meu marido e pra minha filha. Obrigada. Oi pessoal, estou aqui hoje para falar que eu conheço um garoto, um garoto lindo de 5 anos de idade, que é Sete Lagoano e que encantou o meu coração. Porque ele é muito esperto, muito inteligente, muito lindo, ele é muito incrível e ele é um... Rafaela! E aí, Sete Lagoas? Eu sou de Vitória, Espírito Santo e estou vindo morar aqui em Sete Lagoas. Se fodeu! Só que uma coisa que eu reparei é que tem muito buraco na cidade. Então, por favor, prefeito, alguém, vamos tampar esses buracos aí, por favor, né? Eu queria pedir para o poder público Sete Lagoas, as empresas aqui em Sete Lagoas, ajudar o Democrata. Uma cidade tão grande, igual Sete Lagoas, é inadmissível. Um time igual o Democrata, com a torcida que tem e o pessoal aqui ajudar tão pouco o maior time da região. Nós estamos na terceira divisão, vai começar o campeonato terreno agora dia 29 e a maioria do dinheiro que está vindo é do pessoal de fora. Então, esses empresários, o pessoal daqui, tomar vergonha na cara e ajudar o time daqui, porque as empresas daqui ajudam o time de fora e não ajudam o nosso Democrata. Aí, Leone, um recadinho para você, meu amor. Quando eu abro a torneira lá de casa, não sai água limpa, não sai Coca-Cola. Nem causa ninguém usa roupa branca mais não, valeu! Aí, eu estou aqui no Falaê, estou muito satisfeita aqui no shopping de Sete Lagoas, tem muita coisa gostosa para comer, veio eu, minha família, estamos muito felizes de estar aqui. Valeu, Falaê! Oi, gente, meu nome é Felipe, eu sou músico aqui de Sete Lagoas. Vem aqui pedir para todos nos valorizar, os músicos da cidade, nós temos muito pouco valor aqui na cidade. O pessoal paga 50 reais para ver o famoso, mas não paga 5 para ver o amigo. Então, peço a valorização dos músicos aqui da cidade. Aí, quero mandar um salve para o pessoal aqui da minha igreja, a Igreja Batista, Deus é fiel do Montreal. E quero convidar quem estiver me ouvindo para poder estar lá conosco agora no domingo. Vai ser uma bênção lá, cara. Então, se você quer aprender mais de Deus, vai até lá, vai ser muito bacana, tá ok? Espero você lá no nome de Jesus, ok? É isso aí e muito obrigado por tudo. Oi, gente, meu nome é Gisele e eu vim falar para você, mulher, o quanto é importante se sentir bonita, se sentir bem, se empoderar. Não importa se você esteja fora do padrão, que o padrão não existe, o padrão é a gente que faz. Então, seja você gordinha, alta, baixa, cheinha, negra, branca, qualquer jeito que você estiver, você é linda, se valorize sempre. Valeu, gente. Eu quero fazer um protesto, eu quero protestar sobre, é, para todas aquelas pessoas que moram em Santa Luz, que preocupam com a minha vida, que opinam sobre a minha vida, sobre o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e que na verdade não tem nada a ver com a minha vida, que não pagam minhas contas, e que querem mandar a minha vida. Vamos cuidar das suas vidas, porque cada um merece a vida que tem. Deus deixou a sua vida para você cuidar da sua. Olá, meu nome é Tatiana e eu gostaria de falar sobre a Lagoa da Boa Vista. Está abandonada, largada, entregue, por favor, né, vamos avaliar melhor, vamos dar vida mais para a Lagoa da Boa Vista, Minha casa, meu lar, fiquem de olho nela, obrigada. Gostou desse vídeo? Então segue nosso programa nas redes sociais. Fala aí, é toda quinta, 8 horas. Fala aí, é toda quinta, 8 horas.